Leonidio Ferreira de Lima, o filantropo, nasceu em Lagoa do Ouro, antigo sítio pertencente à cidade de Correntes, Pernambuco. Atualmente é cidade emancipada. Lá, o menino Leonidio passava o tempo caçando, pescando, na roça e tomando conta dos animais na propriedade da família. Onde as lembranças das matas nativas, a sombra das catingueiras, juremas, maçarandubeiras, pau-ferros e outras espécies, componentes da flora local, fazem parte do seu imaginário. Aos 14 anos, foi morar em Minador do Negrão, a Lagoas, e lá permaneceu até os 18 anos, indo morar no sítio Guaribas, em Igacê. Nesta cidade, começou a comprar e vender bode e porco, inclusive foi marchante. Logo, começou a variar os ramos de atuação, sendo produtor, comprador de algodão e folha de fumo. Chegou em Arapiraca, no ano de 1962, indo morar na olaria em Caetitoso. Continuou no ramo de compra de algodão, sendo um dos representantes da empresa Sambra, além de proprietário de uma bodega na rua Delmiro Gouveia, com a rua Dom Felício, que funcionou por décadas na antiga olaria. Construiu uma família moldada dentro dos princípios éticos pilares da sociedade. Naquele tempo de sua instalação em Caetitoso, a natureza era muito exuberante e diversificada, com uma rica fauna e flora, além das abundantes piscinas que foram formadas pelas retiradas de argila para o fabrico de tijolos e telhas. Hoje é o Bosque das Arapiracas, e nesta mesma área destacavam-se o verde das plantas aquáticas, as revoadas dos pássaros e a abundância de patos e galinhas d'água, as plantações de batata doce, cana caiana, bananas, formando assim um recheado e lindo pomar. Ele lembra que nas redondezas de sua residência existia uma cacimba de propriedade de Manuel Pereira dos Santos, responsável por abastecer parte de Arapiraca naquela época. empreendeu e fez de suas lutas no comércio e nos campos rurais da região o combustível propulsor do engrandecimento da terra de Manuel André. Na atualidade, vem prestando relevantes serviços como motorista filantrópico na condução de enfermos para entidades médicas. Membro da Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Véu, Entidade Cristã, onde desenvolve sua espiritualidade. Um ser extraordinário que fez de sua vida um exemplo de amor ao próximo. Assim, inevitavelmente, Leonidio Ferreira de Lima tornou-se uma das raízes de Arapiraca. Para sempre, vivo em nossos corações.